O Congresso Nacional corre para aprovar a regulamentação da reforma tributária ainda neste ano. Na Câmara, entretanto, uma articulação da mesa diretora concentrou o poder de decisão sobre o tema na mão do presidente da Casa, o deputado Arthur Lira. E agora, frentes parlamentares tentam reverter a manobra. A regulamentação da reforma tributária sequer começou a tramitar na Câmara dos Deputados, mas já gerou um embate direto entre a presidência da Casa e os líderes partidários. A divergência está em como o texto vai começar a ser discutido. Numa comissão especial, como manda o regimento interno ou num grupo de trabalho, inovação criada informalmente por Arthur Lira, com o objetivo de dar, segundo ele, celeridade à aprovação de projetos. O rito vai definir o futuro de dois projetos de lei complementar e do projeto de lei ordinária entregues pelo governo para regulamentar a reforma. Nas comissões, a divisão das cadeiras respeita a proporcionalidade dos partidos que compõem o plenário. Já no caso dos grupos de trabalho, não há qualquer regramento que defina as indicações. E a decisão sobre a composição do grupo parte exclusivamente de acordos firmados pelo presidente da Câmara. Arthur Lira negocia com os caciques partidários, inclusive, a criação de dois grupos de trabalho distintos para debater o tema, o que ampliaria o número de cadeiras à disposição do presidente da Casa. A proposta de Arthur Lira sofre resistência das lideranças da Câmara, que exigem a presença de todos os partidos nos debates sobre a regulamentação da reforma tributária. 23 frentes parlamentares divulgaram agora um apelo para que Lira siga o regimento interno da Casa e crie uma comissão especial sobre o tema. Seria muito mais interessante que nós víssemos a formação, de fato, de uma comissão especial com regramentos já específicos determinados pelo regimento interno da Câmara dos Deputados haja visto o debate público posto. Se nós tivermos um grupo de trabalho, a coisa vai ser imposta. E a gente não sabe quais serão os ritos e trâmites para a formação de uma eventual regulamentação da reforma tributária, que pode ser até paralisada a eventual obstrução dessas frentes parlamentares no plenário da Câmara.